Caramba! 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 O seu jeito louco de ver o mundo Me derreter em ver você sorrir Preciso apenas dizer que te amo Que te quero e sempre vou querer A parte mais feliz do meu dia O anjo que do céu resolveu descer Preciso crer que não é loucura Essa vontade de ser só sua Reflexo íntimo e profundo querer Sentir intenso esse meu por você 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 Obrigado.